Música Do que é feito daqueles beijos que eu lhe dei Daquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso bem Pra onde foram tantas promessas que me fizestes Não se importando que o nosso amor viesse a morrer Talvez o outro esteja vivendo bem mais feliz Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive E se ao meu lado muitos ofrestes O meu desejo é que vivas melhor Vai com Deus Sejas feliz com o seu amado Eis aqui um peito magoado Que muitos sofrem por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso Veias que ainda te posso ajudar Oh, amargurado!